Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís, eu tenho 31 anos, sou mãe de três crianças lindas, o Luiz, a Ana e o João. Sou de São José dos Campos, São Paulo, tinha um sonho grande de morar nos Estados Unidos, pesquisei muito, muitas batalhas e com muita fé em Deus e muita persistência eu consegui chegar até aqui. Não foi fácil, muitas pessoas desacreditaram de mim muitas vezes, mas eu nunca deixei de acreditar em mim, nunca deixei de acreditar nos planos de Deus para mim. A pedido de muitas pessoas eu resolvi montar esse canal, passar para vocês um pouquinho da nossa história, do nosso dia a dia, o meu canal não vai ter um tema específico, eu vou estar mostrando para vocês o que puder filmar e o que for aparecendo durante o nosso dia a dia. E quem tiver dúvidas e perguntas podem deixar nos comentários. E esse é o meu primeiro vídeo, ainda não sou acostumada com isso, vou me adaptar com o tempo, quero aprimorar com o tempo, mas uma coisa de cada vez. Espero que vocês gostem, espero que vocês acompanhem, então deixe seu like, se inscrevam no meu canal, no nosso canal e é isso aí pessoal, um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.